Olá! Você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, um programa que nos ajuda a entender o mundo da dependência química. Vamos ver a nossa pergunta de hoje? Antônia de Carpa Cuíba. Meu filho saiu de uma internação há seis meses. Tenho medo dele vir a recair outra vez, pois toda vez que recai, furta coisas em casa e desaparece por quatro dias. Depois retorna todo sujo, machucado e com fome. O que eu posso fazer para ajudar a evitar uma recaída? Antônia, muito obrigada de você ter entrado em contato conosco. Realmente quando nós temos um filho que passou por um processo de internação de tratamento, nós como pais e mães temos aquele receio da recaída, porque nós nos lembramos do tempo que ele recaiu, que ele roubou, que ele furtou, que ele mentiu, que ele sumiu, que ele aprontou, arrumou dívidas. Enfim, nós temos lembranças muito tristes e amargas. A primeira recomendação para evitar que um filho recaia na droga é você continuar indo em um grupo de autoajuda. Sempre vamos enfatizar isso. Nós estamos lidando com uma doença em que sozinho eu não consigo. Então procure ir em grupos de autoajuda. Entenda também que a recaída faz parte da doença chamada dependência química. É muito raro um indivíduo se recuperar do uso de álcool ou droga sem ter nenhuma recaída. Lembre-se uma coisa, recaída não é sinal de fracasso. Existem situações que o filho recai na droga pode até ser bom e até benéfico, dependendo de como a gente lida com aquilo. A recaída apenas mostrou para ele que ele não tinha todas as ferramentas suficientes para lidar com o seu problema. Por que uma pessoa usa droga? Ela usa droga porque ela sofre, porque ela tem alguma dor, alguma dificuldade e ela só consegue resolver isso anestesiando. Olha, nós aprendemos nos grupos de autoajuda que uma das coisas que faz o nosso filho recair é o modo como nós, pais e mães, falamos com eles. Existe hoje uma tendência de pai e mãe a dominar o que a gente chama de comunicação não violenta. Eu preciso ter uma estratégia de conversação com meu filho para que toda vez que ele me der uma cutucada, que ele me criticar, eu não dê motivo nem pretexto para ele voltar a usar droga ou beber. Você sabia que o indivíduo que foi dependente químico tem dia que ele acorda com uma vontade enorme de usar, uma vontade enorme de beber, mas ele precisa de um pretexto. E sabe quem vai dar esse pretexto para ele voltar a beber ou usar? Nós, pais e mães, porque ele critica e nós já batemos boca. Nunca discuta com um filho dependente químico. Você sempre perde. Se ele te agredir, por exemplo, olha, você é louca, concorde com ele. Olha, se ele te chamar de louca, diga sim, talvez você tenha razão, talvez eu seja louca mesmo. Concorde com ele, ele vai ficar totalmente desorientado. Não bate boca, não grite, não levante o tom de voz, não acusa, não acuse. Apenas faça isso. Concorde com ele, não dê pretexto e você vai ver como você vai conseguir manejar muito bem essa situação. Muito obrigado, querida. Bom, agora então vamos para a próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? Silvana de Osasco. Meu marido chega bêbado todos os dias, não traz dinheiro e grita com os filhos. Eu não aguento mais. Estou muito triste e desanimada, pois eu sonhava em ter um lar com um marido trabalhador e carinhoso. Devo largar dele ou apostar em um tratamento? Existe chance dele se recuperar? Silvana, muito obrigado de você também ter entrado em contato. Falando um pouquinho da dificuldade que você está passando. Silvana, no Brasil hoje existe 13 milhões de pessoas alcoólatras. Você passou pela experiência dolorosa de casar com um homem que você amava, que tinha características boas e com o tempo desenvolveu uma doença chamada alcoolismo. Olha, querida, quando a gente casa com alguém, lembrar que o casamento é um compromisso de um ajudar o outro. Na doença, na alegria, na dificuldade. Então, se ele está doente, num primeiro momento, tente ajudá-lo. Primeira coisa, vá em grupos de autoajuda. Isso é fundamental. E lembre-se que o álcool é uma substância que impede que o teu marido enxergue o que está acontecendo ao redor dele. Porque se ele chega em casa e encontra roupa lavada, cama arrumada, comida feita, por que você acha que ele pararia de beber? Ele acha que na cabeça dele está tudo bem. Ele não consegue enxergar que o alcoolismo está destruindo a vida dele, da família e de tudo ao seu redor. Nós somos da opinião que vale a pena investir, sim. Quando nós somos casados ou temos um companheiro no álcool, é a mudança de comportamento da esposa que vai fazer toda a diferença nesse processo. Primeira coisa, não grite com ele. Segunda coisa, lembre-se que ele sempre vai querer um pretexto para poder beber. Não discuta com ele. Concorde imediatamente com o que ele falar. Lembre-se que é muito mais barato e vantajoso você investir nesse casamento do que você partir para um divórcio. Tente pelo menos. A gente pode conseguir muitas coisas. Olha, é interessante também você conhecer a doença do seu marido. Você já leu algum livro que fale sobre alcoolismo? Sim, é muito importante conhecer a doença dele. Como ele pensa? Por que ele bebe? Muitas vezes o homem que tem problema com alcoolismo, lá atrás era alguém tímido. O álcool tira aquela timidez dele, tira aquele medo de falar em público. E algumas vezes essas pessoas também sofrem de solidão, de angústia. O álcool apenas alivia. E ele se sente bem nessa situação. Quem não está se sentindo bem é você e a tua família. Então, nós somos da opinião que você deve ajudá-lo sim. Tente, tente, insista, seja perseverante. E vai fazer tudo isso na base do amor. Mas não do amor que aceita tudo. No amor que não desiste. Tá bom? Se você gostou dessa e de outras perguntas e tiver alguma dúvida, escreva para o e-mail que está aqui na sua tela. E nós teremos o prazer de lhe responder. Agradecemos muito a sua presença, a sua atenção e até um próximo programa. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto